O projeto Rondon é uma ação interministerial do governo federal gerido pelo Ministério da Defesa que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento da cidadania com soluções sustentáveis e reduzir a desigualdade regional. Ganham as comunidades, ganham as lideranças locais, os governos municipais, ganham o governo estadual, ganham o governo federal, mas os universitários também ganham. A gente entrevista um estudante universitário antes e depois da operação. Todos eles dizem, eu era uma pessoa antes, hoje, depois da operação, eu sou outra pessoa totalmente diferente. No projeto, professores e estudantes de instituições de ensino superior participam de ações na comunidade com estímulos em áreas como cultura, direito, humanas, justiça, educação, saúde, comunicação, tecnologia, produção, meio ambiente e trabalho. Os universitários ganham muito. Futuros decisores, futuros líderes precisam conhecer as realidades brasileiras e conhecer por meio de livros é totalmente diferente do que ir ao terreno. Estarão no terreno conhecendo esse precioso estado de Sergipe, conhecendo as suas peculiaridades, as suas necessidades para que sejam futuros líderes, futuros decisores em excelentes condições. Com a parceria entre o governo do estado e o ministério da defesa, 12 municípios sergipanos serão contemplados e receberão 252 rondonistas, professores e estudantes universitários. Não é só prestar um serviço à comunidade, é também. Servir é uma consciência social, uma consciência política social importante para os universitários, mas também a troca de culturas, o que eles aprenderão aqui com as nossas comunidades, o que trarão das suas comunidades para cá. Então, o processo é construtivo em todos os aspectos. Na prestação efetiva do serviço, na área de educação, na área de saúde, na área de acesso aos benefícios sociais como um todo. Então, as ciências sociais também farão parte desse empreendimento. Mas a troca de experiências, a vivência entre eles é fundamental para que a gente tenha e alcance o objetivo do programa, que é construir uma grande identidade nacional. A Operação Mangabeiras, como foi chamado o Projeto Rondon em Sergipe, vai acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano. O governo do estado vai disponibilizar uma estrutura muito grande, as prefeituras também, o transporte local. É um projeto importante porque vai identificar problemas que os municípios têm e tentar resolver e também levar experiência para os universitários. Várias universidades de outros estados vão vir aqui para Sergipe. São 12 municípios beneficiários e que bom que a Areia Branca é um município de médio porte sergipano. Um município com apenas 18 mil habitantes, mas para Sergipe de médio porte, com muitas dificuldades, com equipe pequena. Que bom que vai ter essa ajuda para estar levando sempre o melhor para a nossa população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.